A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus na frente das batalhas Deus conosco na fornalha Deus na frente do seu povo Se manifesta como fogo Deus na frente desta obra Que nos guarda até na cova Pra cumprir sua vontade Faz acalmar a tempestade Deus, o soberano Deus Incrivelmente Deus Que age e faz o seu querer Oh Deus, o soberano Deus Incrivelmente Deus Que age e faz o seu querer Acontecer Nos levantamos Para aclamar Nos levantamos Para avançar Nos levantamos Para profetizar Algemas Algemas Caem Demônios Fogem Há um Deus Que peleja por nós Doenças Saem Obras da carne Desapareção Há um Deus Que em nossa frente Está Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus 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 na frente Deus na frente Deus Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como o povo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh, Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Deus na frente, Deus na frente. Nós fazemos parte do Ministério Restauração, a nossa sede internacional localizada na Avenida Farrapos 312. A sede do Ministério Restauração, nós temos como o nosso superintendente da juventude do Ministério, pastor Adriano Licidonio, presidente do nosso Ministério, pastor Humberto Schmidt Vieira. Estamos aqui hoje com a área de São Leopoldo Oeste, juntamente com Diácono Gessé e o auxiliar Israel, que nos ajudam, que nos auxiliam ali com os jovens de São Leopoldo Oeste. Nós queremos te convidar neste momento a compartilhar esta programação com um amigo, enfim, com algum colega, alguém que não é cristão, alguém que não é cristão, quem sabe, com seus irmãos em Cristo também, com a sua família. Não deixe de compartilhar, pois iremos tratar um assunto de suma importância. O que é que nós vamos tratar hoje, meu Gessé? Sobre o quê? Oração. Oração. Como e por que orar, né? Aleluia. Como e por que orar, ou por que e como orar. Vamos falar sobre oração. Então, não deixe de compartilhar. Eu, inclusive, já vou estar compartilhando aqui juntamente com vocês. Não deixe de dar o seu like também, o joinha. E compartilhe esta programação conosco. Eu vou estar enviando aqui para os jovens de São Leopoldo. E também vamos colocar aqui no status do WhatsApp. E o nome do Senhor vai ser glorificado nesta noite. Aleluia. Assim nós cremos. Está uma noite fria, mas o Espírito de Deus está conosco para nos esquentar. Aleluia. Glória a Deus. Então, já compartilhamos aqui esta programação. Então, nos ajudem. Nos ajudem neste momento a compartilhar conosco esta programação. Antes de darmos início a este estudo bíblico, esta conversa que iremos fazer aqui sobre oração, nós vamos orar. Já que vamos tratar sobre oração, precisamos orar. Precisamos da direção do Espírito Santo neste momento, pois a própria palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. E, quando vamos proferir algo que vem da parte de Deus, também precisamos da direção do Espírito Santo de Deus. Então, eu peço para o auxiliar Israel dirigir uma oração para que Deus venha nos abençoar e lhe abençoarem na sua casa, através da sua palavra. Glória a Deus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, que estás nos céus. Aleluia. Pela Tua graça, ó Pai, nos achegamos à Tua presença, ó Pai, para Te bendizermos, Te glorificarmos, Te buscarmos, ó Pai, reunidos aqui, Senhor, em nome de Jesus, para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações nesta noite, a todos que estarão nos ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nos dirigir, Senhor, e que o Teu Espírito venha agir, testificando em cada coração daqueles que estão nos ouvindo, que sejam edificados, que sejam fortalecidos, que venha acender a chama do Teu Espírito, Senhor, em cada coração, Senhor, impulsionando cada um, Senhor, a orar mais e a Te buscar mais e mais. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio e em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai. Aleluia. Coisa boa. Antes de darmos início, nós gostaríamos de relembrar os irmãos que, neste final de semana, nós teremos o nosso último final de semana da campanha... Qual o nome da campanha? Campanha do Pentecoste. Glória a Deus. Então, amanhã, estaremos buscando a presença de Deus nas nossas igrejas, enfim, no Ministério de Restauração, em consagração, até o fim da tarde, lá em São Leopoldo, Mão Gessé, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um evangelismo abençoado e depois teremos um encontro de jovens e, juntamente com o encontro de jovens, um culto de avivamento no sábado e no domingo. Então, você, na sua área, enfim, participe, participe junto com a sua igreja, não deixe de buscar a presença de Deus neste final de semana, não deixe de buscar os dons espirituais, não deixe de buscar, se ainda não é batizado com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, clame a Deus, pois sabemos que esta é a vontade dele. Amém? Então, vamos dar início nesta conversa, neste assunto tão maravilhoso, tão importante, sublime e essencial para a vida do cristão. Então, vamos conversar com o Mão Gessé, dar oportunidade para o Mão Gessé, falar um pouquinho sobre o porquê nós devemos orar, qual é o objetivo da oração, por que Deus nos ordena a oração em sua palavra. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Filipenses 4 e 6, uma das cartas do apóstolo Paulo, e diz assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e pela súplica com ações de graça. Mas a pergunta, irmão Arthur, irmão Israel, que nós temos muitas vezes, que o nosso irmão, que a nossa irmã que está nos acompanhando pode ter, é por que orar se Deus sabe de tudo, se Deus é uniciente, se Deus tem um controle sobre todas as coisas. Por que é necessário que eu peça, que eu bata, que eu interceda, que eu clame, se Deus já sabe de tudo o que eu preciso? E quando nós paramos para pensar nisso, é uma pergunta lógica, né? É uma coisa lógica perguntar, fazer esse tipo de questionamento. Mas é interessante que o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele é bondoso para conosco, porque Ele permite, irmão Arthur, dividir conosco esta deliciosa ação de recebermos aquilo que Ele tem preparado para nós. A Palavra de Deus nos diz que se dois de nós concordarmos acerca de qualquer coisa que na Terra vai ter sido confirmada nos céus. A Palavra de Deus, se eu não me engano, me ajuda aí, irmão Israel, 18 de Mateus. Glória a Jesus, 18 e 18. Olha que tremendo. Mateus 18 e 18, o que diz lá? Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na Terra será ligado no Céu, e tudo o que desligardes na Terra será desligado no Céu. 19. Também vos digo, que se dois de vós concordarem na Terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Oh, glória a Jesus. Então, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que o irmão Arthur vai estar destrinchando, vai estar explicando ali, nós precisamos pedir esta vontade soberana do Pai, este desejo do coração do Senhor nosso Deus. Nós não comandamos a vontade de Deus, nós apenas pedimos que ela se realize, que ela se cumpra na nossa vida, que o desejo soberano de Deus venha a ser realizado em nós e através de nossas vidas. Então veja, a oração é uma oportunidade do crente, a oração é uma honra para nós cristãos. A oração, ela é um privilégio para o homem, é se achegar mais perto de Deus, se achegar diante do trono da graça. Então eu vejo esta oportunidade, não que Deus dependa da nossa oração, mas que nós dependemos da sua vontade, nós dependemos da sua mão, nós dependemos da graça de Deus. Aleluia! E quando nós oramos, estamos então intercedendo pela vontade de Deus, meu Arthur. É verdade. É muito interessante, meu Gessé, que eu nunca tinha pesquisado e ouvido falar até o presente momento que nós ministramos para os jovens lá em São Leopoldo a respeito disso, sobre oração. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o significado original desta palavra, lá no grego, esta palavra orar. E a palavra orar vem do grego, eu não tenho a pronúncia, talvez o Gessé possa me ajudar, a pronúncia é boa, mas vamos falar de qualquer forma. A palavra prosêcomé, do grego, creio que é mais ou menos assim que se fala, que tem essa preposição pros, que significa para ou em direção a, que vem da palavra pró, que é antes, e o comé, que significa desejar. Desejar. Então, esta palavra, ela nos transmite uma ideia de que a oração é nós expressarmos o desejo por Deus. Aleluia! O desejo de estar próximo de Deus, estar em sintonia com Deus. Então, a oração é uma forma de nós conversarmos com o Pai e de buscarmos entrar em sintonia com aquilo que é a vontade do Pai. Tanto é que ele ensina, nós vamos ver aqui, irmão Gessé, sobre buscar o reino de Deus, na oração do Pai Nosso, buscar a vontade de Deus e o reino de Deus. Quando falamos de vontade, irmão Israel, nós estamos falando de desejo. A vontade é expressa através de um desejo. Eu tenho vontade, eu tenho desejo de fazer algo. Então, quando nós buscamos a vontade de Deus, em outras palavras, nós estamos buscando aquilo que Deus deseja, aquilo que está em sua palavra, aquilo que está de acordo com a sua palavra, aquilo que está em seu coração. E nós precisamos, no decorrer da nossa caminhada, na medida que nós passamos pelo processo do novo nascimento, entramos no processo de santificação, e começamos agora a não mais viver eu, mas Cristo viver em mim. A partir deste momento, então, eu começo a entrar em sintonia com o Espírito Santo, em sintonia com Deus. Então, nós começamos a aprender a orar e aprender a ouvir a voz de Deus. É como uma criança. Não é de um dia para outro. Muitos jovens recém-convertidos, ou nós mesmos, quando nos convertemos a Cristo, como quando fomos alcançados por Cristo, nós não sabíamos identificar a voz de Deus. Falando ao nosso espírito, nós não sabíamos, mas, na medida que nós vamos tendo experiências com Deus, nós vamos lendo a palavra de Deus, entendendo os desejos de Deus, que estão aqui na sua palavra, e renunciando o velho homem, como diz o apóstolo Paulo, renunciando às nossas velhas práticas, agora sim, a gente começa a entrar de acordo com a vontade de Deus, a entender a vontade de Deus. Então, a oração é isso. É tu ter este desejo de estar de acordo com Deus, de estar em sintonia com Deus. E é muito interessante que esta palavra diz ali, esta palavra prosê comé, tem essa preposição para, e o pró que diz antes, que significa antes, eu entendo também, irmão José, que a oração, ela é uma posição que o crente, que o cristão, ele tem que tomar antes de uma ação. Antes de uma ação, o crente tem que se colocar em posição de oração, para buscar a vontade de Deus. Então, a oração é uma posição antes de uma ação. Então, nós vemos que também esta palavra, no original, agora hebraico, é muito interessante, ela também tem um significado semelhante, só que em outras palavras aqui, a palavra, no original hebraico, ela significa, a palavra oração, orar, cair ao chão na presença de uma autoridade. Aleluia! Ou seja, tu se prostrar diante de uma autoridade. Eu creio que é daí, irmão José, que vem este costume, este hábito que nós, crentes, temos de dobrar os nossos joelhos e nos prostrar diante da presença de Deus. Reverência diante das entidades. Reverência! Aleluia! Então, este também é um dos significados da palavra no hebraico. Então, a oração, ela é uma posição que nós devemos tomar antes de uma ação. Ela é uma atitude, a oração é uma atitude de nós colocar, de se colocar antes de que algo aconteça. Glória a Deus! Antes, quando Jesus foi para o Jetsêmani, irmão Israel, ele estava ali aflito, estava tão aflito, passando por uma situação tão terrível assim, uma opressão espiritual no Jetsêmani. Suava sangue. Suava sangue. e por que ele estava passando por aquilo ali? O que ele ia enfrentar algumas horas depois? Calvário, a cruz. Fala um pouquinho mais alto para os irmãos escutar. A cruz, Calvário, Gólgota. Um pouquinho mais adiante ali, alguns minutos depois, algumas horas, ele ia enfrentar o Gólgota. E o que ele fez antes de enfrentar? Ele sabia que ele ia enfrentar um momento difícil. O que ele fez antes? O que ele foi fazer? Orar. Ele foi orar. Aleluia! Ele foi orar. Foi uma atitude que ele tomou antes. Foi uma posição que ele tomou antes. Antes. porque ele sabia que ele iria passar por um momento difícil e que ele precisava da graça de Deus para não fraquejar e para não desistir no ponto chave que era a morte dele na cruz do Calvário. A oração ela é uma terapia, né? Vai no terapeuta para falar dos teus problemas, né? Falar das tuas ansiedades, preocupações, uma série de coisas. Assim também foi Jesus, né? Era um momento de angústia, de aflição. Então ele foi ali naquele momento como num terapeuta. Desabafar com o Pai. Desabafar com o Pai. Lançar as ansiedades dele diante de Deus para ter força e graça para vencer. E esse princípio, Moisés, Mo Arturo, de se aproximar de Deus como aquela palavra em grego que está em sintonia a gente já vê lá no Gênesis já que a Bíblia diz que Deus na virada do dia vinha dialogar com Adão e Eva, né? Então este princípio, esta essência do homem necessitando buscar a face de Deus, de estar perto dele, de conhecer a ele. E como o irmão comentou, Jesus sendo Deus estava sempre em oração, né? Como diz o louvor da harpa cristã, Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração, né? Sempre em sintonia com o Pai. Sempre em sintonia com o Pai. Não é porque ele era Deus que ele não precisava orar. Ele deu o exemplo. Ele buscou dar o exemplo. E o pastor Humberto ministrou esses dias atrás, irmão Gessé, nós estávamos comentando aqui antes da programação, não me lembro exatamente quando e qual mensagem foi. Lembro da frase que ele citou no meio desta mensagem que Deus, não é que Deus precisa da nossa oração. Não é que nós temos que orar porque Deus precisa da nossa oração. Mas nós temos que orar porque nós precisamos da nossa própria oração. Nós precisamos da oração. Nós precisamos desta conversa com Deus. Certa vez, também, nosso pastor, querido pastor Amauri, também ministrou algo semelhante e ele fez um paralelo, uma relação com o nosso corpo físico. Assim como nós precisamos respirar, nós precisamos respirar, inclusive, hoje estamos vivendo esse momento difícil das máscaras, como é ruim não poder respirar, respirar o seu próprio ar. E ele trouxe a oração como a respiração do crente. O crente não pode parar de orar. Olha como é ruim a gente ficar com essa máscara aqui. Ainda mais aqui nesse local fechado. É abafado. É ruim. É como se alguma coisa estivesse nos impedindo de orar. Nos impedindo de respirar. É como se alguma coisa estivesse nos travando de orar. E também é assim muitas vezes no mundo espiritual. mas nós precisamos orar. O crente precisa orar independente da circunstância. Independente se você só vai lá para a presença de Deus e ficar aclamando misericórdia. Enfim, o crente precisa estar tempo. E outra coisa, a oração quando entramos por exemplo num período de jejum, enfim, vamos para a igreja orar, a oração não é só nós despejarmos um monte de coisa diante de Deus. Às vezes só pelo fato de estarmos ali na presença de Deus, às vezes nem falando, mas em espírito, ali em pensamento com Deus, na presença de Deus no altar. No altar buscando a renovação da mente, pedindo para Deus renovar a sua mente. Então, nós precisamos orar. Não é Deus que precisa da nossa oração, mas nós precisamos orar. Uma pergunta que pode surgir na mente, no coração de alguém é, eu posso impedir ou ser impedido de receber uma bênção, um milagre, uma promessa se cumprir por não orar? Será que eu posso atrasar um chamado de Deus na minha vida ou algo que eu possa receber por não pedir, por não bater? será que a minha falta de comunhão com o Pai e de pedir que essa vontade seja feita pode me deixar atrasado nesse caminho? E aí? A Bíblia nos diz que... Eu creio que sim, vou deixar para... A Bíblia, vamos construindo esta revelação. porque a Palavra de Deus nos diz que nós precisamos pedir e nós vamos receber, buscar e vamos achar, porque todo o que pede recebe, quem busca encontra e a quem bate se lhe abrirá. Nós temos o exemplo em 1 Samuel de Ana que queria um filho. Ela orou, chorou, o sacerdote até brincou com ela ali, ou não sei se... Enfim, mas ela continuou intercedendo e orando pedindo a Deus. Ela estava em busca de um milagre, um filho e Deus atendeu o pedido dela. Agora, se Ana não batesse, se Ana não pedisse, ela receberia o filho? A Bíblia diz peçam e vocês vão receber. Busquem e vocês vão alcançar. eu preciso ter esta revelação de que eu preciso manter uma comunhão com meu Pai Celeste e que Ele me dá esta oportunidade, Ele me dá esta oportunidade, esta chave nas minhas mãos, chamada oração, aleluia, de conseguir aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Então, eu posso avançar no mundo espiritual, no mundo físico, na minha vida familiar, emocional, através da oração, porque a oração traz segurança, a oração traz organização em meio ao caos da nossa vida, irmão Arthur. A nossa vida, irmãos, é um caos quando a gente for olhar, porque, imagina agora, irmão Arthur, eu me cuido, tomo água, estou tomando água, estou me hidratando, não tomo refri, estou conjecturando aqui porque eu tomo refri de vez em quando, eu me alimento bem, acordo, faço meus exercícios, mas, de repente, aparece um câncer, um tumor maligno, a minha vida vira, desaba, a minha vida vira de cabeça para baixo e agora o que eu vou fazer? Perdi o controle, mas, através da oração, eu tenho um alívio naquele que tem todo o poder, através da oração, eu sei que eu não posso nada, mas ele me leva adiante. Então, nós oramos, não a um Deus que está morto, não a um Jesus que está lá na pedra gelada, mas a Jesus que os anjos retiraram a pedra da sepultura e disseram, ei, esse Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou e está vivo, como comentava o irmão Israel, não é, irmão Israel? João viu Jesus no alto do Gol, que está lá de braços abertos, sangrando, mas o mesmo João, depois de Apocalipse, diz que viu e ouviu Jesus dizer, eu estou aqui, e estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, quando a gente tem esta revelação que a gente ora para um Cristo vivo, para um Cristo que tem todo o poder, como Paulo diz aos filipenses, Deus Pai o exaltou a mais alta posição. É no nome desse Jesus que nós oramos, ó glória a Jesus. Então, a gente pode sim deixar de receber algo, por não pedir, por não orar, por não interceder. e podemos viver nesta inércia na nossa vida espiritual, nesta pausa, sem receber nada, porque não batemos na porta. A oração, ela é uma porta de escape para aqueles que realmente creem, né? Porque se, por exemplo, não houvesse oração, houvessem ali os ímpios e os crentes, todos têm necessidades, mas como seria? Deus vai abençoar o ímpio e o crente igualmente? Não. Vai abençoar o crente que realmente crê e porque crê e tem fé e ele ora. Glória a Deus. Né? Então, essa é a oração, é a porta de escape para aqueles que realmente creem e têm fé em Deus. Aleluia. Exato. E exercitam a sua fé através da oração. Exato. Certa feita, Pedro, Pedro e alguns discípulos estavam no barco e começa aquela tempestade e eles olham para fora do barco e eles veem um ser como se fosse um espírito ou um fantasma. Eles não identificaram em primeiro momento que era Jesus que estava ali. Levou um pouquinho de tempo para eles verem que era Jesus. E no momento que Pedro viu, ele olhou para Jesus, Jesus, se é o Senhor mesmo, me chame aí e me faz andar sobre as águas. E Pedro foi. Pedro creu. Pedro orou, conversou com Jesus e foi. Por cima das águas, por cima das dificuldades, ele foi. Só que em determinado momento ele começou, começou a afundar. Ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para as adversidades e começou a afundar. E é isso que o irmão estava falando. E a oração nesses momentos aí, ela é uma chave, um escape tremendo da parte de Deus. Ela é um escape para a gente fazer com que Deus, chamar a atenção para Deus, para que Deus venha e estenda a sua mão. Assim como Jesus estendeu as mãos para Pedro. Pedro clamou, me ajuda, me ajuda. ele começou a sentir que ele estava afundando. Ele reconheceu naquele momento, irmão Israel, que ele era 100% dependente de Deus. No meio das adversidades, ele... Eu dependo de Jesus. Aleluia. Jesus, me dá a tua mão. E Jesus estende a mão dele e traz para perto dele. Então, a oração, a conversa, eu creio que era como se fosse uma conversa. Ele estava ali falando com Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Uma oração ao vivo ali, uma oportunidade, né? Ao vivo com o mestre. Aleluia. Então, é um escape. É um escape. Mão Israel, eu queria falar? Amém? Então, irmãos, vamos, vamos avançar um pouquinho mais. e se porventura tiver alguma pergunta, os irmãos quiserem perguntar, a irmã Valquíria puder nos ajudar, nos auxiliar. Se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa referente à oração, os irmãos podem perguntar aí no chat, falar alguma coisa, enfim, vamos desenvolver junto este estudo bíblico aqui, esta conversa. E os irmãos têm total liberdade de nos ajudar. O meu celular está dando interferência, mas, na medida do possível aqui, eu vou tentar ver se eu consigo enxergar alguma coisa sem que dê a interferência. Melhorou agora, irmã Valquíria? Está muito próximo. Será que aqui fica bom? Está bom agora? Então, eu vou tentar acompanhar aqui um pouco de longe, irmãos. Caso os irmãos queiram falar alguma coisa conosco, os irmãos têm liberdade de falar. Vamos dar uma olhada aqui, antes de dar continuidade, quem está conosco nesta programação. Irmão Maicon, irmã Esther Escola, Área Berceba, Alisiane, Rose, Carla Lima Ribeiro, Granja Vargas, Adielle Costa, Glória a Deus, nenhum jovem se perderá, Fabrício Cardoso, Carla Janaína Marinho, Glória a Deus por este tema, irmã Mariana Vieira, lá de São Leopoldo, Oeste, Deus abençoe, irmã Mariana, irmão Marcos, Oliveira Borges, Pala Paz, Oração no União, não, espanhol, Glória, a irmã Eduarda Rodrigues, Cristian Tunis, Isabel Silveira, Isabel Silveira, uma benção, Isabel Schmidt, João César, João César eu conheço também, o nosso encarregado, uma congregação lá em São Leopoldo, congregação Campina, Glória a Deus, pastor Rubem Gutierrez, ou Glória a Jesus, nosso pastor de São Leopoldo, Rosângela, Eliezer, Giovanna, muitos irmãos estão nos acompanhando, então os irmãos têm liberdade de nos ajudarem aqui, quiserem entrar em contato conosco, mandar uma pergunta, os irmãos têm liberdade, vamos dar continuidade, então, neste estudo, vamos então lá para Mateus, capítulo 6, que é um dos pontos-chave, onde Jesus, ele começa a ensinar os seus discípulos a orar, Jesus, ele deu este exemplo, nós vemos por diversas vezes, Jesus orando, e certa feita, os discípulos chegaram e perguntaram para ele, Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a orar, e nós vemos então, em Mateus, capítulo 6, antes, vamos ver ali, irmão José, o que acontece antes, como fizemos lá naquele, na consagração dos jovens, antes, de Jesus, ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai falando ali, em capítulo 6, de Mateus, versículo 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles, aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, vamos avançar um pouco, versículo 3, mas quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda, o que fez a direita, versículo 5, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois, se comprasem em orar, em pé, nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo, que já receberam seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Eu vejo aqui, irmão Gessé, que Jesus, ele, tinha uma preocupação, antes de ensinar, esta oração maravilhosa do Pai Nosso, esta base, de oração, em cima delas, nós desenvolvemos a nossa conversa com Deus, a nossa oração com Deus, ele aqui, demonstra uma preocupação, ele começa a falar a respeito dos fariseus, e eu creio que Jesus começa a mostrar o como os discípulos não deveriam se comportar diante dos homens, enfim, dos seus irmãos, dos outros. antes de ensinar como fazer, Jesus estava ensinando, irmão Israel, como não fazer, como não fazer. Então, os fariseus, eles tinham este costume, de ir para as praças, e se pôr de pé, e começar a orar, e começar a orar. eu já contei para os irmãos, algumas vezes, que, certa feita, eu estava, num voo, e dentro deste voo, tinha um judeu, um judeu ortodoxo, com os seus filactérios, nos braços, filactérios, não lembro se é do braço, ou se é o da cabeça, mas, é, aquilo que a palavra de Deus fala, e hoje em dia, eles ainda usam, aquelas, como se fossem cordas, que eles fazem as suas orações, tem aqui na cabeça, eles botam, um manto aqui, e se levantou, aquele senhor, já de idade, com toda aquela vestimenta, e começou a orar, e fazer aqueles movimentos, dentro do avião, todo mundo, sentado ali, ele começou a orar, no meio do avião ali, e fazer tudo aquilo ali. Eu lembrei, desta passagem bíblica, onde Jesus fala, a respeito dos fariseus, que eles iam para as praças, nas esquinas, e ficavam de pé, nas sinagogas ali, buscando, A oração dos judeus, é uma pergunta, a oração dos judeus, ela é semelhante, a oração dos católicos, é uma oração decorada? Bahar, aí tu me pegou. Me veio essa dúvida agora. Aí tu me pegou. Eu estive já, lá, em Jerusalém, e estive no Muro das Lamentações, mas eu não entendo o hebraico. Eu escutei eles orando, mas eu não sei o que eles estavam orando. E teve um momento que eu estava ali, no Muro das Lamentações, que eu entrei na parte, que é uma parte coberta do muro, onde tem uma biblioteca ali, e eu observei um grupo de homens orando, que é separado das mulheres, enquanto um falava, o outro repetiam. Não sei se repetiam, mas tinha uma ordem. Logicamente que tem as orações individuais, mas tinha uma oração também assim. mas essa pergunta eu não sei lhe falar. Eu sei que há momentos em que eles oram baseados em algum texto, né? Isso. Tem algum texto da Bíblia ali e começam a repetir ele em forma de oração. Não sei se é sempre, né? Depois fala também ali em vãs repetições, né? Então, dá essa ideia assim como o catolicismo, que está sempre repetindo aquela mesma... Mas aí que a gente vai entrar nesse ponto, em relação às vãs repetições. E nós estávamos tendo um estudo bíblico lá em São Leopoldo, exatamente sobre este tema, e não foi algo que nós preparamos assim no meio assim do estudo. Eu creio que Deus nos deu uma revelação a respeito dessas vãs repetições que a Bíblia diz aqui. O que é uma palavra vã? Uma palavra vã é uma palavra vazia. É uma palavra que não produz nenhum efeito. Isso é algo vã, é algo vazio. E Jesus está falando, então, como o comportamento deles na oração era vãs repetições. Vãs repetições. Porque aqueles homens, eles falavam a respeito da palavra. a respeito da lei. Eles falavam aquilo que era correto, aquilo que é certo, mas as suas obras não estavam de acordo com aquilo que eles falavam. não estavam de acordo. É aquela coisa. Jesus falou, acho que em algum momento, que faça o que eles digam, mas não faça como eles fazem, algo semelhante assim. O que eles falavam, o que eles diziam estava certo, mas eles não praticavam aquilo. Então, façam o que eles dizem, mas não o que fazem. E eu creio que é daí que vem esta questão das vãs repetições. Por que uma oração se torna vazia e vã? É porque a pessoa, ou eles, naquela situação, não estavam de acordo com os seus comportamentos, a sua postura diante de Deus, não estava de acordo com aquilo que eles ensinavam. e quando nós estamos, por exemplo, trazendo para os nossos dias de hoje, na presença de Deus, estamos numa igreja, congregando numa igreja, mas eu vivo uma vida dentro da igreja, só que uma vida impiedosa, uma vida alheia à vontade de Deus. A impiedade é o contrário de piedade, que é a nossa devoção para com Deus. Então, quando eu vivo uma vida impiedosa, eu estou alheio a Deus, eu sou uma pessoa que estou ali na igreja, mas não busco a Deus. Enfim, a minha vida não está de acordo com a palavra de Deus. Então, a minha oração, ela pode se tornar uma oração vã, uma oração vazia, uma oração sem efeito no mundo espiritual. Tanto é que a palavra de Deus diz que a oração do justo, lá em Tiago, ela tem muito em seus efeitos. Tiago diz, capítulo 5, 16, Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito benefício. Outras versões podem muito em seus efeitos. A oração feita por quem? Por um justo. Essa palavra justo no original é uma pessoa que pratica os mandamentos, que pratica a palavra de Deus. Os fariseus, eles eram muito, eles eram, acho que o termo certo, eles eram religiosos, né? Meramente religiosos. Eles eram religiosos, eles não entendiam, principalmente os fariseus, eles eram totalmente cegos, no sentido espiritual. Eles só vinham as coisas de maneira superficial, né? Ah, em boas obras, em dar esmolas, né? Ou em orar, mas tudo de maneira vazia, eles não tinham a visão espiritual daquilo, né? Tanto que Jesus chama eles de sepulcros caiados, né? Isto é, por fora, muito belos, por dentro. Aí vai lá Davi, em Salmo 139, e diz, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Nas últimas palavras do Salmo, ele diz, vê-se há em mim algum caminho mau. Então, analisa dentro de mim, não apenas o exterior, o que os outros veem, mas o Senhor analisando dentro de mim se há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então, essa é a essência que, acredito que, pela religião, por si só, eles se perderam e muitas vezes, muitos de nós nos perdemos também nessa aparência de piedade. Exato. Pode ser que haja uma outra revelação para isso, mas, para mim, faz muito sentido isso, essa questão das vãs respetições estar de acordo com uma vida que não procede de acordo com a palavra de Deus. Então, aquilo que eu falo diante de Deus, por mais que sejam muitas palavras, acaba se tornando vão, acaba se tornando vazio. Então, eu creio que não, talvez não esteja só se referindo a uma repetição, até porque, nós, quando oramos, nós que buscamos viver a palavra de Deus, enfim, agradar a Deus, estar em sintonia com Deus, por diversas vezes, a gente ora repetindo palavras, né? A gente começa ali orar, Deus é santo, 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 mas não é algo vão, não é algo vazio. Neste sentido aqui de santo, 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 nós estamos glorificando a Deus, nós estamos falando desse atributo que Deus gosta de ouvir. Enfim, entre outras repetições que nós fazemos... É algo que provém do coração, não é algo artificial. Exato. Não é só palavras ao vento, né? Exato. É algo que provém também do Espírito Santo. Do Espírito Santo. É. Porque é, é fé. Sem ela, é impossível agradar a Deus. Exato. Por que que muitas vezes nós vamos para a presença de Deus, jovens, enfim, qualquer irmão de idade, e começa o horário, daqui a pouco, não tem mais palavras, e não... Por quê? A nossa oração, ela precisa ser uma oração pelo Espírito. Nós não sabemos orar como convém. Não sabemos. O ser humano não sabe orar. A gente não sabe orar. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos e inexpermícios. Então, jovem, quando você for orar, dobrar os seus joelhos na sua casa, na sua congregação, peça para Deus no início, Deus dirige a minha oração, me dá uma oração revelada. Quantos aqui já tiveram? Quantos aqui já tiveram, os irmãos que estão nos escutando aí, uma experiência que daqui a pouco tu começa, tu está orando, daqui a pouco tu começa a orar por várias coisas que tu nem imaginava que tu, nem estava passando na tua mente aquilo ali. É o Espírito Santo te guiando. Eu já tive experiência, às vezes estar no trabalho ou estar na rua e daqui a pouco eu senti uma presença de Deus começar a falar língua estranha. Eu creio que naquele momento ali o Espírito Santo está me impulsionando a falar aquelas línguas e alguma coisa Deus está fazendo. Eu não sei, mas obras do diabo podem estar sendo destruídas contra a vida de alguém, contra a minha vida. Enfim, nós precisamos orar dirigido pelo Espírito. E o Espírito Santo vai lhe conceder sobre o que orar, como orar e tudo isso baseado nesta oração que nós vamos ver aqui agora. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, antes de darmos a continuidade nesta oração, vamos pedir para nesta oração, não, neste estudo sobre oração, vamos pedir para a irmã Valquíria colocar um louvor da irmã Marta, da irmã Marta, Pedroso, vamos valorizar os nossos irmãos aí e o projeto Restaura a Música e já voltamos, não saia daí, não saia daí, vamos continuar agora entrando na oração do Pai Nosso, vamos falar coisas maravilhosas, nós vamos distrinchar aqui agora, entrar em cada palavra ali da oração, cada termo que Jesus fala conosco ali. Então, não deixe, não saia e compartilhe que ainda há tempo de, quem sabe, Deus falar com alguém através desta mensagem. que está cheia de questões mal resolvidas, a incerteza tomou conta da minha mente, eu não sei o que fazer daqui pra frente, eu preciso te seguir a qualquer preço, oh Senhor, tu falas que eu te obedeço, tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que sou forte, quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti, quero ouvir a tua voz e então proclamar as tuas bênçãos sobre mim, eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração, não quero errar nem te entristecer, oh Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti, quero ouvir a tua voz e a tua voz então proclamar as tuas bênçãos sobre mim, eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração, não quero errar, nem te entristecer, o Espírito de Deus, o Espírito eu preciso te seguir a qualquer preço, oh Senhor, tu falas que eu, eu te obedeço, a tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que sou forte, ti, quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti, quero ouvir a tua voz então proclamar as tuas pensam sobre mim, eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração, não quero errar, nem te entristecer, oh Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti, quero ouvir a tua voz então proclamar as tuas pensam sobre mim, eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração, não quero errar, nem te entristecer, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito amém, glória a Jesus, aleluia, vamos dar continuidade então, ouvimos aí irmã Marta Pedroso, esposa do presbítero Paulo Robson, que Deus continue abençoando e usando a serva do Senhor, glória a Deus, vamos continuar aqui então irmãos, a respeito da oração, para aqueles que entraram agora, estamos tratando este assunto maravilhoso, como, porque orar, estamos falando sobre isso nesta noite, falamos, recapitulando agora, há pouco, que a oração do justo, então irmão Gessé, ela é potencializada, ela pode muito em seus efeitos, ela tem uma eficácia tremenda, justo do grego de Caius, que significa aquele que observa, aquele que guarda os mandamentos de Deus, aquele que age em conformidade com a vontade de Deus, este é o significado da palavra justo, quando a Bíblia diz lá em Tiago, que a oração do justo tem muito em seus efeitos, então a oração por si só, ela tem efeito, mas a oração do justo, o efeito dela é potencializado, aleluia, amém? Então vamos dar continuidade aqui na oração do Pai Nosso, nós vimos então antes do louvor da irmã Marta que Jesus ensina a nós como não orar, e ele dá o exemplo dos fariseus, que fala ali a respeito das vãs orações, então Jesus tinha esta preocupação, Jesus tinha esta preocupação, e agora ele vai começar a falar aos discípulos como orar, ele vai combater e vai ensinar os discípulos a como se colocar diante de Deus, a como se sujeitar diante de Deus através da oração do Pai Nosso, então Jesus diz, portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, então a primeira parte que nós vamos falar agora é sobre esta palavra santificado, santificado do grego adiatso, não sei se é assim que se pronuncia, mas a gente dá a cara a bater aí e a gente tenta, mas eu creio que é semelhante a isso que os irmãos ouviram agora, esta palavra santificado significa então para render ou reconhecer ser venerável santificado separar das coisas profanas e se dedicar a Deus e consagrar a Deus e olha que interessante um dos significados que eu vi irmão Jessé no original desta palavra irmão Israel é para purificar limpar externamente e também para purificar internamente ou seja ele tem um entendimento aqui que esta santificação esta santidade ela é interior e exterior ela é interior e exterior então quando Jesus está falando para os discípulos olha vocês vão iniciar a oração assim santificado seja o teu nome o vosso nome santificado ou seja esta oração esta parte da oração ela não pode se tornar vã quando que esta parte da oração se torna vã quando o nosso proceder e a nossa vida não está de acordo com a palavra de Deus porque se eu estou dizendo Deus santificado seja o teu nome eu reconheço Senhor que tu estás nos céus que tu estás acima que tu é soberano e eu digo para ti Senhor este atributo tão maravilhoso santificado tu é santo santificado seja o teu nome santificado seja o teu nome eu estou dizendo ou tenho que dizer também isso através das minhas atitudes através das minhas atitudes então será que quando a gente ora enfim os nossos comportamentos eles estão realmente venerando a Deus eles estão colocando Deus na sua posição enfim eles estão agradando a Deus então demonstrando sujeição demonstrando sujeição a Deus então o nosso maior empenho na oração um dos nossos maiores empenhos na oração e na nossa vida deve-se concentrar na santificação do nome de Deus ou seja é nosso dever como crente irmão Israel zelar pela reputação de Deus e pela reputação da igreja é nosso dever por isso que nós temos que entrar pelo processo de santificação e não dizer da boca para fora esta oração santificado seja o teu nome logicamente que é um processo logicamente que somos falhos que erramos mas temos que nos humilhar nos prostrar diante de Deus e buscar ter este zelo com a presença de Deus e a reputação de Deus aproveitando que o irmão Arthur está falando sobre humildade humilhação eu acredito que nesse versículo o primeiro passo de Jesus quando ele diz Pai nosso que está nos céus acho que essa frase ela demonstra humildade quando Jesus fala Pai tu estás nos céus e a própria palavra Pai Jesus ele não é um ser gerado ele é eterno ele é Deus né por mais que ali ele estava na forma humana dele havia sendo gerado ele sendo quem é sendo Deus ele sempre existiu mas quando ele se coloca como filho né mesmo sendo Deus como a Bíblia diz lá em em Filipenses 2.5 né de sorte que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo de Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo é isso que Jesus vem nos mostrar né que mesmo ele também sendo Deus ele se coloca como filho numa querendo dizer assim que pai e filho né é uma uma hierarquia mas ele mesmo sendo Deus se coloca como filho se humilha né acho que esse o primeiro o passo ali da oração ele começa a oração se humilhando né dizendo pai tu estás acima tu é mostrando submissão sujeição né é interessante também irmãos que esta palavra aqui pai nosso que estás nos céus é um é um paralelo né porque pai fala de intimidade né pai intimidade e que estás nos céus sem esquecer que a máxima reverência deve ser prestada prestada a ele e esta expressão já me leva automaticamente para o livro de Esther embora não seja um livro que não fale o nome de Deus mas ele traz muitos ensinamentos e um deles é que a rainha Esther sendo esposa do rei precisou jejuar para entrar na sala do trono e com a possibilidade de o rei mandar matar ela né porque entrar assim na sala do rei e também vetar aquele projeto aquele projeto de lei que ela tinha diante da presença do rei então embora ela fosse esposa do rei que é um sinal de intimidade muito grande ela ainda deveria manter a reverência diante da alteza da majestade do rei né e nós vemos muitos movimentos liberais que usam essa expressão do Abba né o meu paizinho e muitas vezes tratam Deus como se fosse o amigo da escola né tu e aí qual é que eras não que a gente não possa chamar Deus de tu em alguma forma senhor né meu pai mas é que as pessoas às vezes deixam a santidade a soberaneia de Deus como se ele fosse um ser é do mesmo nível que nós tratando ele como se fosse qualquer um mas o senhor é nosso pai que está nos céus ele continua sendo soberano santo poderoso eterno e a máxima reverência deve ser prestada por isso diante dele nós nos dobramos diante dele nós nos reverenciamos pra glorificar a santidade dele aleluia glória a Deus então primeiro ponto irmãos é isso aí que os irmãos falaram essa humildade reconhecer que Deus está nos céus que Deus é soberano e ele está acima da gente ele sabe mais que a gente a humildade ela é ela é parte fundamental até porque a nossa oração ela se torna a partir do momento que você chega a Deus com soberbo porque Deus resiste ao soberbo mas quando você vem com humildade se humilhando na presença de Deus o céu se abre nós mesmos todos aqueles que estão nos ouvindo creio que já tiveram essa experiência tantas vezes você está com o coração duro está com dificuldade de receber a benção de Deus mas então você começa a se humilhar a expor diante de Deus as suas fraquezas as suas dificuldades então o céu se abre e vem a glória de Deus sente o amor a presença de Deus o perdão de Deus o abraço de Deus então por isso que eu acho que a humildade ela é ela é o primeiro ponto da oração ela abre os céus para te continuar no passo a passo dos próximos sópicos a humildade uma atitude de humildade você está reconhecendo que você precisa que você depende dele que você precisa dele que você precisa conversar que você precisa da oração que você precisa ter este momento a sós com ele então a humildade é fundamental 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 imprescindível e para complementar ainda a Bíblia vai nos dizer no versículo muito conhecido por todos os leitores da palavra lá em primeira crônica 714 se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter de seus maus caminhos eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra qual que era a primeira palavra que ele diz na oração nessa fala Deus falando com Salomão qual que é a primeira palavra se humilhar se humilhar então eu creio que essa ordem essa sequência que Deus fala eu creio que não é em vão não é à toa então sem humildade não não tem Deus ele ele não ele abate o soberbo a oração não avança sem humildade não avança é tem que você reconhecer tanto é que Deus fala que Jesus diz que ele ele veio para quem ele veio para os doentes e doente não no sentido de enfermidade física também mas no sentido daqueles que reconhece que 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 estão adoecidos espiritualmente estão carentes e destituídos da glória de Deus e precisam de Deus eu creio que é doente nesse sentido para ser salvo a gente precisa ser humilde né a gente precisa reconhecer que não vale nada que é um ser humano que não não tem nada de bom na sua essência carnal e precisa da graça de Deus precisa do sangue de Jesus isso eu acredito que a Bíblia diz em Tiago Deus resiste aos soberbos mas da graça a graça é o fator da salvação da graça quem é humilde que reconhece a sua necessidade da misericórdia coisa triste quando 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 uma pessoa que está cheia de enfermidade no seu corpo físico ela sabe que está mal mas não quer reconhecer aquilo ali e não quer ir para o hospital não quer ir para o médico com medo daquilo que o doutor vai falar com medo do resultado com medo daquilo que o doutor vai passar olha tu vai ter que parar com isso aquilo aquele outro ele prefere ficar na prefere ficar do jeito que ele está do que enfrentar uma possível algum possível processo de cura e de libertação então humildade é essencial a partir do momento que a gente não se humilha nossas orações se tornam aquilo que nós estávamos falando antes se tornam boas repetições boas repetições palavras jogadas ao vento exato glória a Deus glória a Deus vamos dar continuidade então santificado seja o teu nome próxima parte vamos lá venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu vamos lá a palavra reino do grego basileia está falando aqui de um reino mesmo de que nós quando clamamos venha o teu reino nós estamos pedindo que o senhor o senhor jesus estabeleça a sua vontade o seu reino sobre nossa vida que ele agora venha reinar sobre nós já reconhecemos já nos humilhamos que ele está nos céus já rendemos glória a ele santificado seja o teu nome e agora nós pedimos já que sabemos que ele tem o melhor nós pedimos para que o reino dele seja estabelecido então não basta nós clamarmos para que o reino venha nós temos que fazer com que esta natureza terrena que não se sujeita a lei de Deus diz lá em Romanos 8 você não me fala a memória agora não lembro se é 8 enfim em Romanos diz que a a a nossa carne não se sujeita a lei de Deus não se sujeita então nós não não basta nós clamarmos pelo reino irmão israel ah venha teu reino venha teu reino nós temos que mortificar nossa natureza terrena para nós nos conseguir se sujeitar a este rei que é nosso senhor jesus então esta ação ela acontece mediante obras mediante nossa força não essa ação ela acontece mediante a graça de Deus de poder de Deus sobre a nossa vida e a graça de Deus que vai nos fazer alcançar este reino que é tomado por força diz a palavra de Deus por violência então nós precisamos lutar contra a nossa natureza para que jesus venha estabelecer o seu reino sobre a nossa vida esse é um ponto chave próximo a palavra vontade do grego telema significa o que se deseja é o que falamos lá no início a respeito da oração que é o desejo o desejo de Deus a vontade de Deus aquilo que Deus quer aquilo que o rei quer estabelecer no seu reino então esta palavra vontade ela vem do grego telema que vem da palavra teleo teleo significa gostar de fazer algo ter desejo ter prazer então nós temos que estar de acordo com a vontade de Deus e nós vemos ali que jesus vai falando que assim como é feito lá no céu que seja feito aqui na terra da mesma forma como é feito no céu da mesma forma que existe uma ordem no céu que esta mesma ordem venha a ser estabelecida na terra que maravilha aleluia na terra a palavra de Deus diz sujeitai-vos pois a Deus e um dos significados desta palavra sujeitar significa organizar sob submeter-se ao controle de alguém ceder a demoestação ao conselho de alguém então quando tu está buscando a vontade de Deus tu está se submetendo buscando se submeter ao controle de Deus para que venha conseguir viver esta vontade de Deus na íntegra então isto é essencial pode falar o próprio jesus dava exemplo né lá no quando eu estava falando antes no gólgota né ou melhor na oração de jesus né em mateus 26 39 indo um pouco adiante prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo meu pai se é possível passa de mim este cálice todavia não seja como eu quero mas como tu queres você jesus ele ora falando a sua vontade né se for possível pai passa de mim este cálice mas não seja feita a minha vontade mas a tua vontade isso também é algo extremamente importante na oração nós temos nossos desejos nossas vontades nós vamos e pedimos mas temos que colocar a vontade de deus acima né temos que entender que a vontade de deus ela é boa perfeita e agradável que deus né a sabedoria de deus ela é infinita que deus sabe o melhor para nós então quando você pede você coloca não mas seja feito como tu queres né seja feita a tua vontade é isso que a palavra de deus também está dizendo ali no versículo 10 do capítulo 6 de mateus quando ele diz seja feita a tua vontade né o que que sobra para nós né se jesus chegou ao ponto de quase querer desistir e ele abriu o coração para o pai ele falou deus tá difícil pai se for possível passa este cálice passa este cálice então muitas vezes quem sabe você que está nos ouvindo enfim nós passamos por isso com quem sabe uma vergonha de de falar algo para deus de expressar a tua vontade para deus o salmista davi diz senhor os meus desejos todos estão diante de ti aleluia oh aleluia nós temos que ter uma comunhão aberta com deus e sincera sincera nós temos que falar com deus ele é nosso criador senhor minha vontade é essa essa e essa eu identifico e reconheço que não está de acordo com a tua vontade mas eu peço a tua graça para que eu não faça de acordo com a minha vontade eu já identifiquei que essa não é a tua vontade a importante da comunhão da comunhão com deus a importância temos uma pergunta ali irmão se você já puder ver a pergunta e já pensar numa resposta amém então nós precisamos até me perdi agora onde é que eu estava monzel me ajuda se perdeu também enfim nós precisamos estar de acordo com esta vontade de deus eu estava falando sobre nós expormos os nossos desejos diante de deus então é importante jovem irmão irmã expor os teus desejos diante de deus quem sabe por mais absurdo que sejam né nós somos maus ser humano é mau mas o importante é tu colocar isso pra fora diante de deus como o irmão falou lá no início uma terapia né só pelo fato irmãos por que que a terapia ela faz bem por que que uma pessoa vai pra um terapeuta enfim ele vai conversar só o fato de a pessoa se abrir o coração pro terapeuta conversar falar das suas dificuldades enfim só o fato de ela estar fazendo aquilo ali já está sendo bom pra ela é ela estar abrindo jogando aquelas palavras ali pra fora isso já faz bem então jesus ele já sabia disso aí há muito tempo o que a ciência nos nos diz hoje então só o fato de tu se abrir com deus não é feio isso é o caminho isso é o certo glória a deus maravilha temos uma pode falar irmão real antes que a gente vê a questão da pergunta eu mesmo já tive essa experiência né de estar de estar sentindo por exemplo estar triste com o irmão estar triste com o irmão e daí vem e coloca na presença de deus deus tá passando isso e isso pela minha cabeça tô sentindo isso e isso naquele momento assim parece que vem a graça de deus né ação do espírito de deus na nossa vida pra nos ajudar a compreender a perdoar a partir do momento que a gente coloca tudo na presença de deus né deus ele imediatamente começa a agir no nosso coração na nossa vida o espírito de deus né começa a agir no nosso coração por isso é importante a gente não a gente não tomar uma atitude precipitada antes de ir pra oração o que que a oração é que a gente viu lá no início uma ação antes de uma uma posição antes de uma ação que a gente tem como tomar como crente já passei por algo semelhante também certa vez com ah recém tinha chegado na igreja novo convertido e eu tinha uma uma incomodação boba com o irmão que ele nem sabia era algo meu mesmo assim era algo meu e e certa vez num retiro eu senti assim de deus de pedir perdão pra aquele irmão de pedir perdão e fui pedir perdão pra ele e abracei ele e ele não entendeu ele não entendeu ou por que que eu tava pedindo perdão deus irmão me perdoa irmão só me perdoa eu abracei ele no momento que eu abracei ele eu senti uma glória de deus uma descarga de poder de deus por ter liberado perdão nós vamos falar sobre perdão aqui também na oração do pai nosso então é é essencial essa posição do crente antes de tomar uma atitude como o irmão falou às vezes a gente tem alguma coisa com alguém e daqui a pouco não tem nada a ver ela aumenta a nossa sensibilidade espiritual né nós ficamos mais como eu posso dizer mais sensíveis mesmo né ao que tá acontecendo a voz do espírito santo de deus acredito que a gente já pode comentar sobre a pergunta que foi que foi feita foi feita uma pergunta aqui a pergunta é a seguinte se nós não orarmos estamos em pecado então o que os irmãos acredito vamos analisar o que é pecado qual é o sentido da palavra pecar ótimo dentre muitos significados expressões mais comum é errar o alvo errar o alvo que deus colocou pra nossa vida e a gente pensa que alvo maior que propósito maior que tem a salvação da nossa alma que nos aproximar do nosso deus e causar este vínculo de pai de filho né de salvar a nossa alma da justiça do inferno enfim agora uma outra pergunta será que eu estou realmente preparado e desejoso para morar no céu com deus que eu não tenho comunhão com deus que eu não sinto desejo de conhecer então eu não posso dizer aqui irmão Arthur que não pecar não pecar não orar seja em si um pecado mas certamente não orar nos deixa muito mais propensos é propensa a palavra pode ser para pecar porque nós estamos fora desta proteção desta redoma nós estamos fora desta comunhão com o pai tudo isso que nós aprendemos aqui que estamos estudando nos mostra que a oração esta comunhão esta ligação é o abrir mão da minha vontade para pedir que seja feita a tua vontade é o estar me preparando para o dia em que eu vou me encontrar com ele vou vê-lo face a face vou contemplar a beleza da sua santidade então se eu tenho esse desejo aqui na terra de conhecê-lo no céu eu vou prosseguir em conhecê-lo então se eu aproveito os meus minutos os meus momentos para adorar ao senhor é como diz o profeta Oséias conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus então eu vejo que não orar irmãos é um é um grande erro né é um se você ama a Deus você vai querer estar mais perto dele né e a oração ela faz essa ligação entre nós e Deus né ela estabelece essa comunhão então quando você rejeita a oração você rejeita a comunhão você rejeita Deus então de certa forma pode ser um ato pecaminoso né está errando está errando o alvo porque você sabe que tem que orar a bíblia mostra de Gênesis Apocalipse a bíblia mostra que a gente precisa orar e se a gente não orar é eu 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 entendo eu acredito nos dois pontos que o Monsrael falou que pode se tornar um pecado a palavra nos ordena nos fala para orar né a gente tem que orar mas eu creio que nós não temos que olhar por este por este lado de se é pecado não é pecado mas é uma necessidade é uma questão de vida ou morte espiritual é uma questão de vida ou morte como o pastor Mauri falou se você parar se você parar de respirar você vai morrer se você parar de se alimentar você vai morrer se você parar de orar você vai morrer também então é uma questão de necessidade não é uma questão de escolha você não pode escolher querer ou não orar você tem que orar aleluia você tem que conversar com Deus você precisa disso não é Deus que precisa da tua oração é você que precisa da oração porque que muitas vezes nós oramos proferindo a palavra de Deus eu não entendia muito isso eu ouvi às vezes alguns irmãos orando baseados na palavra senhor a tua palavra diz isso aquele outro tu fez isso tu salvou tu curou tu libertou o teu povo eu não entendia isso mas a pessoa está pregando para Deus por que que ele está fazendo isso está pregando para Deus Deus precisa ouvir a sua própria palavra agora não irmãos é que esta palavra que você está proferindo a tua própria oração ela está servindo de alimento para a tua vida aleluia é muito tremendo isso e a fé vem pelo ouvido da palavra exato então eu estou crescendo é um ciclo é um ciclo virtuoso aleluia tu ora Deus recebe a oração e a tua própria oração ela te alimenta ela te retroalimenta então a irmã que nos fez essa pergunta eu creio que é meio perigoso mas não pense por este lado se é ou não é pecado pense pelo lado de que você precisa orar é uma necessidade você estar em oração amém vamos dar continuidade senão não vai dar tempo da gente finalizar a oração do Pai Nosso vamos lá então o pão de cada dia o pão nosso de cada dia dá-nos hoje aqui Jesus então está nos falando a respeito do quando fala de pão fala do que fala de sustento necessidades o sustento aquilo que nós precisamos dinheiro nós precisamos Jesus está nos ensinando a fazer esta oração então na nossa oração tem que haver esta petição crendo que Deus ele há de suprir todas as nossas necessidades ele vai suprir vamos ver o que a Bíblia diz em Filipenses não sei se foi este o versículo que o irmão V.C. leu lá no início Filipenses capítulo 4 versículo 19 ele diz assim o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus amém olha que coisa gloriosa então Jesus nos ensina a lançar a nossa ansiedade diante dele e pedir para ele Deus conceda-nos o pão de cada dia aleluia de cada dia claro que o nosso principal objetivo deve ser o reino de Deus mas a Bíblia também nos diz aqui que nós podemos pedir em favor das nossas necessidades físicas materiais o que a Bíblia vai condenar lá em Tiago 4 e 3 é pedir e não recebeis porque pedir mal para gastar em vossos deleites quando você faz uma petição simplesmente pelo prazer da carne não algo que satisfaz uma necessidade daí é algo pecaminoso não agrada a Deus é o carnal mas quando nós fazemos uma petição baseada numa necessidade como Deus eu preciso de um serviço eu preciso de um trabalho estou passando dificuldades financeiras tantas situações está faltando comida na minha casa tantas situações Deus tem prazer em nos abençoar e nós precisamos estar contente a Bíblia diz que se tens o que vestir se tens o que comer nós temos que estar contentes então nós temos que ir ver esta questão da necessidade aí também do sustento que Jesus fala aqui a respeito do pão de cada dia amém vamos então para a próxima parte a respeito do perdão vamos voltar lá para Mateus capítulo 6 e ele fala perdoa-nos perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores este ponto irmãos a oração do pai nosso é maravilhosa ela é maravilhosa ela dá um resumo assim me parece da vida cristã se a gente se aprofundar como a gente está fazendo aqui ela nos dá um resumo aqui fala do perdão o perdão ele é também uma ação que tem que ser tem que ser recíproca aqui nós vimos aqui uma reciprocidade por que que tem uma reciprocidade porque Jesus diz perdoa Senhor as minhas falhas as minhas dívidas assim como eu perdoei aqueles que me ofenderam então se eu perdoei aqueles que me ofenderam agora eu posso pedir para que Deus perdoe as minhas dívidas então eu perdoei aqueles que me ofenderam não foram aqueles que me ofenderam que me perdoaram muitas vezes nós temos aquele pensamento não quem tem que me perdoar é o ofensor quem me perdoa quem tem que me perdoar o Gessé fez o Gessé agiu errado comigo o Gessé falou mal de mim daí fica bem surdo com o Gessé e é o Gessé que tem que me procurar só que não é isso que a Bíblia está nos ensinando nós temos que perdoar a Bíblia vai complementar isso mais em Marcos Marcos 11 26 dizendo assim mas se vós não perdoardes também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas isso pode ser algo perigoso todos nós eu acredito buscamos diariamente o perdão de Deus pelos nossos pecados é uma das partes principais da nossa oração como nós estávamos falando sobre a humildade você chega se humilhando pedindo perdão pelos seus pecados todavia se você não perdoa você não vai ser perdoado por Deus você também não vai ser perdoado olha que perigo que a gente pode cair se eu não perdoar quem me ofendeu eu posso não ser perdoado por Deus ah que coisa triste isso aí então nós temos que se atentar por este ponto nós temos que estar buscar esta disposição de perdoar a Bíblia nos dá outro exemplo falando em Mateus 18 23 do Criador Incompassivo onde um servo tinha uma dívida com o seu senhor e o senhor lhe perdoa sua dívida mas saindo dali lá em Mateus 18 28 saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia sem dinheiros e lançando mão dele sufocava-o dizendo paga-me o que deves depois mais adiante diz que ele lança aquele conservo dele na prisão né então a gente não pode ser hipócrita queremos o perdão de Deus então devemos perdoar Deus ele é infinitivamente longânimo conosco nós erramos tanto pecamos tanto na sua presença somos tão rebeldes desobedientes muitas vezes queremos a longanimidade de Deus o perdão de Deus mas então o irmão vai lá e erra uma coisinha conosco e tu não é longânimo com ele não é longânimo com ele exato eu fui exortado em cima desses dias tive uma divergência com meu irmão e depois eu fui orar fiquei ruim pensei toda vida ele está fazendo isso comigo toda semana ele está nessa comigo agora até perdoar não vou perdoar mais toda semana e daí eu fui orar e colocar isso na presença de Deus e de repente veio essa palavra na minha mente no meu coração a longanimidade mas tu não busca sempre a longanimidade de Deus pedindo perdão sempre nas fraquezas sempre nos erros pedindo a longanimidade de Deus e o perdão e daí naquele momento a presença de Deus que coisa linda se não liberasse o perdão poderia cair no erro de Deus também não te perdoar quando tu estava pedindo perdão se as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos todo dia porque ela se renova a cada manhã todo dia preciso perdoar Pedro perguntou até sete vezes eu devo perdoar meu irmão setenta vezes sete muito mais acima do que tu imagina exato uma passagem que eu também gosto sempre de falar a respeito do perdão é de Jesus Jesus estava na cruz do calvário lá já crucificado e o que ele fala para o pai pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles fazem eles não sabem muitas vezes aquele que comete a injustiça ele não tem a noção daquilo que ele está fazendo os judeus não tinham a noção espiritual assim daquilo que eles estavam fazendo matando aqueles que é aquele que era aqueles que eles estavam esperando mas eles não conseguiram aceitar não conseguiram discernir então nós temos que ter esse discernimento espiritual e assim como Jesus falou Senhor perdoa eles não sabem o que estão fazendo então quando alguém fizer algo ruim para nós a gente tem que falar Senhor perdoa aquele irmão não tem noção Senhor do mal que ele está fazendo não só para mim mas para o corpo de Cristo perdoa Senhor ele e aquilo ali vai me trazer uma cura uma paz interior talvez o irmão nem está sabendo de nada mas é tu e Deus aquele perdão vai ser um benefício para ti e um benefício para o corpo de Cristo porque não vai ter aquela rixa agora se eu deixo aquilo ali trabalhar no coração imagina se Jesus começasse a ficar mal para aquilo ali meu Deus eu não vou para essa cruz olha o que fizeram comigo e nós por ter coisas tão superficiais né lá o irmão não me cumprimentou o irmão me olhou torto ah o irmão isso são as coisas que às vezes não tem fundamento nenhum mas o inimigo ele encontra aquela brecha joga o dardo na nossa mente e a gente começa a levantar um monte de teoria né e achar que aquilo é fato né exato porque o irmão está fazendo isso isso aqui uma coisa tão simples porque o irmão não cumprimentou já começa a pensar um monte de coisa já exato né é a cena de Jesus Cristo e de Judas ali né aquela ação de Judas sair para trair Jesus e traição de morte e Jesus ainda se manteve humilde e chamou ele depois de amigo amigo a que vieste e Jesus ainda a última ação dele com os discípulos ali ele vai lá e lava os pés dos discípulos e diz este mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros né como eu vos amei glória a Deus vamos então para o próximo estamos quase chegando ao fim a tentação Jesus continua dizendo então depois do perdão e não nos induza a tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino poder e a glória para sempre amém tentação é a palavra peirasmos esta palavra significa provação e ela pode ter dois significados tanto uma diversidade externa e também pode estar relacionada a impulsos íntimos do ser humano que são voltados para praticar o mal então Deus ele nos coloca em situações onde ele prova nossa fidelidade irmão Israel onde ele onde ele prova nossa fidelidade é como aquela situação que eu falei de Pedro Pedro ele foi quando Jesus o chamou então vem Pedro quer caminhar sobre as águas vem ele creu ele começou a caminhar diante das tentações ele começou a caminhar diante da prova das ondas do mar da pandemia enfim ele começou a caminhar por quê? porque Jesus o chamou pela palavra de Deus ele caminhou por cima das águas e ele começou a caminhar e chegou determinado momento então que ele começa a afundar ele começa a cair naquela aprovação ele começa a cair naquela tentação naquela prova aquela prova de Deus ele começa a cair e ali ele clama por Jesus Senhor me guarda não me deixe cair em tentação e Jesus puxa ele amém glória a Deus então Jesus estava provando ali Pedro provando e nós precisamos ter esta constância na presença de Deus os irmãos querem comentar alguma coisa a respeito dessa passagem dessa parte é só rapidamente aqui voltando àquela questão do é pecado não orar Lucas 18 diz disse-lhes por uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer dever uma obrigação uma ordem depois já diz na versículo conhecido orar e se incessar está dizendo para orar então se eu não oro eu não estou obedecendo a palavra eu creio que é um pecado precisamos rever a nossa a nossa salvação se estamos realmente salvos para que nós venhamos ter acesso ao céu nós precisamos ter comunhão com Jesus então eu preciso amar a Jesus e ter prazer em estar na sua presença olha que interessante homicídio é pecado ou não é pecado? certamente eu posso tirar minha vida? eu não posso tirar minha vida suicídio perdão suicídio é pecado? é pecado eu não sou dono da minha vida a minha alma é de Deus eu não tenho eu não posso tirar a minha vida agora trazendo para o contexto espiritual sabendo que a oração é essencial e se eu não orar certamente eu vou morrer espiritualmente exato eu creio que pode ser está apontando a arma para a cabeça figurativamente falando para estou me suicidando então temos que cuidar em relação a isso aí glória a Deus em relação a tentação irmãos também um ponto importante que Jesus quando estava no Getsemane já mencionamos essa palavra aqui essa passagem bíblica ele deixou seus discípulos um pouquinho mais atrás ele falou fiquem aqui orando comigo me ajudem em oração e eu vou um pouco mais a frente ele foi estava ali no Getsemane e Jesus volta ali e vê que eles estavam dormindo e Jesus falou vocês não puderam vigiar nenhuma hora aqui comigo nenhuma hora de oração e já dormiram e Jesus fala vigiai e orai para que não entres em tentação para que não caia em tentação vigiai e orai então nós vemos que Jesus está aqui apontando duas duas chaves para que a gente não caia na tentação na tentação quem sabe de murmurar na tentação de pecar na tentação de fazer aquilo que não deve de assistir ou de ver algo que não deve de pôr os seus olhos naquilo que não deve nós precisamos orar e vigiar não é só orar mas também estar vigilante o que que é um vigia um vigia ou um sentinela um atalaia ele ficava onde nas partes altas dos muros da cidade e ele tinha uma visão privilegiada uma visão privilegiada da cidade eu estive nos muros lá de Jerusalém e eu estive no local onde ficava o vigia e ele tinha ele tem uma visão maravilhosa assim ele enxerga tudo longe assim a cidade e ele via de longe o inimigo então é isso que Jesus está falando vigiai aleluia fica como um vigia como um sentinela e se tu se deparar com um inimigo ore ore clame para que não caia nesta aprovação que eu estou permitindo você passar tremendo aleluia amém glória a Deus irmão Israel quer falar alguma coisa não já vamos ir para o fim irmãos mas a oração é algo extraordinário algo maravilhoso e a nossa intenção aqui não é como é que eu posso dizer acabar com este assunto com este tema porque eu acho que é interminável a palavra de Deus é muito profunda eu acho que de toda a Bíblia Sagrada qualquer palavra que tu pegar vai hora aos dias daqui a pouco tu vai conseguir trazer alguma coisinha para se encaixar neste tema tão maravilhoso vamos ver aqui como vai o nosso chat ainda temos alguns irmãos nos acompanhando tem agora neste momento 28 computadores assistindo com certeza mais de 28 pessoas nos assistindo vamos ver o que alguns irmãos diz pastor Marcelo de Oliveira diz a oração pode evitar muitos sofrimentos e proporcionar grandes alegrias por isso o diabo é alérgico a oração é por isso que o diabo não quer que nós oremos e é verdade pastor Marcelo a oração é aquilo que nós falamos a oração é uma posição do crente antes de passar por algo como Jesus foi para o Jatsemane sabendo que ele ia passar por aquilo ali pastor Marcelo de da área Itajaí glória a Deus vamos ver quem mais está aqui conosco ainda a irmã Valquíria a própria irmã Valquíria aqui comentou também sobre pedir dar-se-vos lá glória a Deus nós glorificamos a Deus por esta oportunidade agradecemos os irmãos que estiveram presente conosco nesta noite e esta programação vai estar gravada vai ficar gravada ali está com a thumb os irmãos podem identificar está bem grande por que e como orar compartilhe para que outras pessoas entendam esta revelação de Deus entendam esta este dever como a Bíblia diz do crente o dever de orar então nós precisamos orar amém vamos então agradecer a Deus neste momento por esta programação juntamente com o irmão Gessé fazendo uma breve oração Pai nosso Deus eterno aleluia nós te louvamos por esta oportunidade por este ensinamento da tua palavra queremos ó Deus guardar esta palavra no nosso coração para não pegar contra ti ó Deus e levar na prática aleluia esta vida de oração de devoção a ti Senhor dá-nos graça no nome de Jesus abençoa cada irmão e cada irmã que esteve conosco suprindo as necessidades no poder e autoridade do nome de Jesus Cristo amém e amém meus irmãos como diz o pastor Adriano qual que é o lema da juventude o nosso lema é Deus na frente que Deus abençoe os irmãos a paz do Senhor Jesus Glória a Deus valeu o nosso lema Deus na frente